O anjo do céu Que trouxe pra mim É a mais bonita A joia perfeita Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Cor da cristalina Tem toda a inocência Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você O anjo do céu Que me escolheu Serei o seu porto Guardião da pureza Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Cor da cristalina Tem toda a inocência Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não Vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore, não vou cantar pra você Se eu pudesse te apagar de mim E nunca mais lembrar Cada verso que escrevia em mim Fazia acreditar Se eu pudesse deixar você pra trás E nunca mais estar Nos lugares em que estivemos E que não vamos voltar Eu já não te encontro mais Porque isso tudo me faz mal Estamos tão distantes Vai, vai passar Preciso me isolar bem longe Vai, vai passar Existe um lugar onde Eu possa nos meus sonhos Te deixar Quando eu despertar Se eu pudesse te esquecer assim E o vento te sobrar Pra bem longe dos pensamentos Que insistem em ficar Se eu pudesse dizer Chegou ao fim Ver tudo acabar Não ter medo de olhar Pro que eu vivi E saber recomeçar Eu já não te encontro mais Porque isso tudo me faz mal Estamos tão distantes Vai, vai passar Preciso me isolar bem longe Vai, vai passar Existe um lugar onde Eu possa nos meus sonhos Te deixar Quando eu despertar Vai, vai passar Quando eu despertar Quando eu despertar Se eu pudesse te apagar De mim E nunca mais estar Nos lugares em que estivemos E que não vamos voltar E 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 não vamos voltar